Parece que as pessoas teimam, né? Porque desde o começo da pandemia a gente percebe que há uma fiscalização dura em cima desse tipo de comportamento, mas parece enxugar gelo, né, meu irmão? Boa tarde. Ô, Fred, boa tarde. É, o pessoal é o seguinte, tanto peca quem organiza esses eventos, quanto as pessoas que vão, né? Igual ontem mesmo nós deparamos com uma boate super lotada. Eu fiquei pensando o seguinte, se fosse o meu caso, se chegasse uma boate daquela e estivesse lotado daquele jeito, eu ia embora, porque ali o risco é muito grande de contaminar com a Covid. Agora, Rodrigues, tem um detalhe, é que vocês chegam nesses locais e além de aglomeração, ninguém está usando máscaras. Realmente, a maioria das pessoas não estão usando máscara. A gente faz orientação e muitas das vezes faz autuação. Nessa boate que eu citei para você, foi impossível fazer as notificações devido à quantidade de pessoas que estavam no local. Rodrigues, quantas pessoas aí, aproximadamente, nessas imagens que nós estamos mostrando? Nessa aí, tem mais ou menos 100 pessoas. Tá, aí, ó. Vocês estão ouvindo o Rodrigues falar? 100 pessoas. Vamos fazer uma conta baixa, que 5 estejam contaminadas. Não, 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 não. 5 não. Uma. Uma pessoa contaminada nessa festa. Imagina a quantidade de pessoas doentes com Covid-19 vão sair daí. Aí você sai daí 5 contaminadas, que vão levar para casa, vão levar para o trabalho, vão levar para outras regiões e outros locais. É aí que acontece todo o problema que nós estamos vendo. E você que está assistindo agora, deve estar jogando pedra em mim. Ah, Fred, mas eu vou ficar trancado dentro de casa. Não é isso, meu querido. Minha querida, o momento que nós estamos vivendo agora, você coloca só a sua vidinha em risco, não. Você está colocando a vida de muita gente em risco. Você está vendo aí a Secretaria de Segurança, aliás, de Saúde, trabalhando duro para poder vacinar a população. E aí as pessoas teimam em ir. O Rodrigues deixou claro aqui, né, Rodrigues? Se chegar num lugar como esse e está lotado, não entra. Você vai contribuir com isso? Não entra. Rodrigues, qual que é a multa para quem organiza e as consequências para quem vai num evento clandestino como esse? Bom, a questão de valores aí é com os órgãos fiscalizadores, mas o que a gente ouve dizer lá era a faixa do Covid mesmo, de 2008, é 4.600 e pouco. Pois é. E aí o cara que organiza uma festa como essa, ele é multado nesse valor? Para ele não é nada. Só que eu defendo, eu, Fred Silveira, defendo que tinha que ser responsabilizado penalmente. Penalmente. Sabe por quê? Desde o início da pandemia, o pessoal não para de fazer festa. O pessoal não para de... Olha o tanto de gente na frente dessa distribuidora. Essa distribuidora ali, essa aí, ó, é aquela que fica próxima do Serra Dourada ali, ó. Eu conheço. Isso aí, meu irmão, todo final de semana. E o pessoal da GCM, que está indo trabalhar, eles não estão indo aí porque querem ir, não. Eles estão indo aí porque eles têm que manter a ordem. E aí, os caras estão cansados de fazer isso porque, ô, Rodrigues, parece que é todo final de semana. Ô, Fred, você citou a situação aí de distribuidoras. Está sendo um grande problema do momento. A distribuidora agora virou bar. E o pior é o seguinte, é aglomerações em peso na frente das distribuidoras. Ressaltando uma situação que você falou aí, que às vezes a pessoa não quer ficar trancada em casa. Então, ela se dane e vai ficar trancada dentro do caixão aí, se não tomar cuidado.